Boa noite, gurizada do YouTube, tudo na paz e na boca com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, e sim cara, resolvi fazer mais algumas Gamewise, estou tentando trazer For Honor, não é For Honor, é Medal of Honor, olha só, nossa cara, é difícil pra caramba jogar, é Medal of Honor, então, eu estava passando por um leve probleminha com o jogo, eu não sei se alguém que está assistindo está jogando ainda, mas o jogo não estava conectando, digamos assim, cara, está ruim assim por causa do meu ping, está muito alto, então eu não estava conseguindo conectar no jogo, ele estava dando um tipo de erro com o servidor, com alguma coisa do tipo assim, não estava indo na verdade, e aí eu vi que o modo para resolver o problema era resgatar a chave dele direto na Origin, o meu jogo é pela Steam, então você vai lá, para quem tem a Steam, vai lá, copia a Key do jogo, e olha, os caras me acertando ainda no escuro aqui, copia a Key do jogo, e resgata o código dele na Origin, que vai passar com sucesso para você jogar, suavezito o teu jogo, foi assim que eu consegui, para jogar bem, para jogar bem, infelizmente não tem nada, nossa cara, eu estou sentindo muita dificuldade, tem alguém lá, tem que estar lá em cima, eu estou sentindo muita dificuldade em jogar, em jogar esse, esse jogo, uma que faz tempo que eu não jogava, e outra que faz tempo que eu não jogava, vamos lá, vamos passar aqui, vamos passar aqui, ai carai, sem contar que, cara, a questão de manuseio de arma dele é muito diferente, é muito pesado, é tenso, cara, e sem contar também que o ping não está me ajudando em absolutamente nada, eu estou com o ping extremamente alto, porque, não consigo nenhum outro tipo de, de server para jogar, né, então, olha só, cara, nossa, está, está, está tenso, velho, está tenso, dá onde, dá onde, dá onde, dá onde, dá onde, dá onde, e, dá onde, 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 Só que eu curto pra caramba esse jogo, cara. Eu sempre gostei do Medal of Honor. E tava parado, cara. Fazia tempo que tava parado na minha Steam. Ô, louco, bicho. E a minha vontade era de concluir a campanha dele, que eu também não concluí. E aproveitei e baixei o multiplayer e a campanha também pra mim concluir. Boa! Eu acho as Snipers desse jogo extremamente fortes e precisas. Só o que não tá me ajudando, como eu falei, é o ping do jogo, que tá muito alto, cara. Muito alto. E eu não consegui nada de servers melhores. Olha, ela é muito forte, só que eu não reparei ainda se ela tem a cadência do tiro. É uma coisa que eu nunca reparei no Medal. Deixa eu... Opa, 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 opa. Tem gente lá dentro. Ele provavelmente vai ficar lá. Vou ficar por aqui. Olha lá. Olha. É um tiro que... Opa, cacete de agulha. Eu sinto uma leve confusão nos mapas desse jogo. É também, mas é por causa da falta de tempo pra jogar, né? Na verdade, é a falta de tempo de jogo. Que vem a ser totalmente diferente. Nossa. Tem um cara lá em cima. Ah. Não dá, cara. É difícil competir. Mas mesmo com o ping um pouco mais alto do que os demais, eu ainda... Eu não sinto uma dificuldade enorme de jogar. Claro, um pouco é adaptação com o jogo. Por... Por tempo, né? Por tempo de jogo. Não é como um... Nossa, cara. Morteiro. Não é como um COD ou um BF que a gente... Já é acostumado a jogar. Porque a fluidez desse jogo é completamente diferente. Nossa. Nossa. É completamente diferente a... O timing desse jogo. Ele é mais... Eu sinto ele um pouco mais pesado. Um pouco... Um pouco menos fluido, digamos assim, né? E, cara, é muito ruim de achar os... Inimigos do jogo. Ah. Me matei. Bom, ah... Deixa eu ver. Nossa, eu vou tentar. Eu não vou tentar fazer nada de... De missão porque... É de objetivo porque provavelmente vai... Não vou conseguir direito, mas... Ahn... Eu tô pensando seriamente em voltar a fazer umas games... Desplazes aqui pro canal. É... Não... Periodicamente, mas... Esporadicamente. Eu tenho sentido falta do canal. Eu tinha passado um cara por ali. Então... Eu tenho sentido bastante falta do canal. E, muito que possível, eu vou trazer mais alguma coisa de gameplay pra vocês. Beleza? Então, galera. Hoje só foi um videozinho simplão aí pra vocês curtirem. Façam tudo aquilo que vocês já estão acostumados a fazer no YouTube e tudo mais. E a gente se vê. Fui! Façam tudo aquilo que vocês já estão acostumados a fazer no YouTube e tudo mais. Façam tudo aquilo que vocês já estão acostumados a fazer no YouTube e tudo mais. Obrigado.